E hoje deve ser inaugurada a nova base brasileira de pesquisa na Antártica. Vamos então direto ao continente gelado saber os detalhes ao vivo com Maurício de Almeida. Oi Maurício, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia. Está tudo pronto para essa reinauguração? A comitiva do vice-presidente já está se preparando em Punta Arenas, colocando essa roupa aqui para suportar o frio Antártico, a chamada Andaina. Eu estou aqui ao lado do subsecretário do Programa Antártico Brasileiro, o capitão de Mar e Guerra, Marcelo Gomes. Capitão, hoje a janela está aberta? Sim, as condições permanecem favoráveis para fazer a travessia. E é o que deve acontecer aí na proximidade, logo próximo almoço ou logo após, a gente está recebendo a comitiva aqui. Então hoje o tempo está ajudando, ele fala essa travessia, pousa em freio, depois segue para cá de navio. Como é que é esse cronograma? Vai pousar em freio, faz a travessia para o navio e dos navios vem para cá, para a Baía do Almeida Antártica. E a programação mantida da reinauguração, a parte externa, porque a Ana Antártica tem sol até tarde, mesmo atrasando um pouquinho, né? Sim, as condições estão tão favoráveis para a gente fazer como foi programada. A parte é inaugurar aqui, fazer a inauguração da estação, a cerimônia e após a gente vai fazer a obliteração de um selo, lançamento de um selo comemorativo. E essa importância da presença brasileira, essa estação que é considerada uma das mais modernas do mundo, tem muita importância por conta do Tratado Antártico, né? Sim, sim. A questão da presença da estação, ela reafirma o nosso interesse e o fato de a gente estar realizando pesquisa de qualidade. Acho que a relevância é da pesquisa brasileira aqui. São 17 laboratórios, uma estação completamente nova com essa parceria também com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso aí, são 17 laboratórios, 14 internos e 13 externos, que vão colocar, vão subir o nível da, vão elevar ainda mais o nível da pesquisa brasileira e abrir portas para a gente fazer parceria com os outros países aqui que estão fazendo pesquisa também, porque tem muito interesse mútuo. A Marinha tem uma importância muito grande em toda a logística da região. Sim, não só a Marinha, como a Força Aérea. Nós fazemos um esforço logístico aqui muito grande. A gente, para planejar alguma coisa, a gente depende, os senhores puderam perceber, da questão climática, de ter aquela janela, né? A condição propícia para que a gente faça toda a atividade com segurança. Muito obrigado. E a janela está aberta, então, por volta de meio dia, a comitiva do vice-presidente está seguindo aqui em direção à Antártica e ao longo do dia mostraremos tudo na TV Brasil, redes sociais, programação completa, Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo e direto da Antártica. Bom trabalho para você.